aqui gente olha só eu já instalei o sony vegas peraí onde é que ele tá aqui ó aí beleza tá vendo ó tá tudo normal internet ativada tudo certinho aí na hora quando eu vou abrir ó dá isso daqui ó tá vendo ele fecha sozinho eu vou colocar câmera melhor peraí aqui eu vou tentar abrir e ele não abre aí eu fui procurar na internet aí falaram que era para desligar a internet e tipo assim ó mostrar pra vocês aqui ó configurações avançadas eu vou desabilitar eu vou abrir e ó tá vendo ele carrega normalmente e abre normalmente ó vou tirar daqui mas eu não quero ficar sem pelo menos internet toda vez que eu vou abrir o sony vegas alguém por acaso tem alguma ideia do que eu tenho que fazer